Olá, engenheiro Felipe Vasconcelos por aqui e hoje a gente vai trazer um tema chamado granulometria. Vamos falar de uma maneira principal como são classificadas as granulometrias dos agregados, ou seja, quais as dimensões desses agregados e de uma maneira mais específica e comercial vamos falar dos diâmetros desses agregados, como eles se comportam, como eles são vendidos e comercializados nas pedreiras. Vamos lá? Então de uma maneira geral, nós temos o primeiro material aí, um material mais fino, a classificação dele seria um filler, filler que tem a sua representação, um diâmetro, esse fi aqui é uma letra grega e representa um diâmetro do agregado, um diâmetro inferior a 0,075 milímetros, ou seja, bem inferior a 1 milímetro, praticamente 1 décimo de 1 milímetro. É um filler, filler é no inglês, que é fill, to fill, encher. Filler significa material de enchimento, também, tá? Ele é muito utilizado, filler, na verdade, como, por exemplo, cal, cimento, tá? São materiais que melhoram a plasticidade, tá? Melhoram a trabalhabilidade do material, são utilizados também para correção de granulometria com ausência de finos, né? Que seria também o passante na peneira 200, que também tem a mesma vitola do 0,075 milímetros. Depois disso, nós temos o agregado miúdo, tá? Que a classificação dele está entre 0,075 milímetros, né? Seu diâmetro está entre 0,075 milímetros e 4,8 milímetros, tá? Aqui estariam, entre eles, os pó de pedra, areia, enfim, e afins. Agregado graúdo, tá? Com a bitola, né? Vamos chamar de bitola, pode chamar de diâmetro, outros chamam de dimensão máxima do agregado, que é representado por essa letra, o fi, é maior ou igual a 4,8 milímetros. Aí, então, no geral, entram as britas, entra a brita zero, também chamado pedrisco, em algumas regiões que se chama-se de brita zero, entra também a brita 1 e aí todos os demais agregados aí numa uma bitola superior, né? De uma maneira geral, é superior a 4,8 milímetros, tá? A dimensão máxima desse agregado. E já nos diâmetros comerciais, né? Como você vai encontrar isso sendo vendido lá na pedreira, na hora de você negociar, fazer essa negociação com as britagens, com as pedreiras comerciais, né? Elas vão trabalhar com os diâmetros, de uma maneira geral, dessa forma que está aqui no quadro, tá? O pó de pedra, ele tem uma dimensão máxima do agregado, ou seja, tudo que é passante na peneira, 4,8 milímetros, que também seria em polegadas, significa 3 sobre 16, tá? Polegadas. Ora, por que, Felipe, que nós falamos em milímetros e falamos em polegadas? Na verdade, essas telas, logo, é... Para quem não sabe, a polegada é uma medida americana, é um padrão americano. E esse padrão vem em relação a quê? Principalmente as medidas de aço. As telas, inicialmente, nas pedreiras, eram utilizadas como telas de aço, né? Ainda existem muitas pedreiras, muitas britagens, que utilizam ainda dessa tela de aço. Enfim, muitas dessas telas de aço foram substituídas por telas de borracha, Mas, agando a dimensão dessa tela, ela se mantém em polegada, porque o aço é destinado da polegada. Daí que vem esse comercial. Tá, mas por que eu chamo de 3,16? O que significa isso? Você pega 3 dividido por 16, dá 0,1875. Multiplica isso por 25,4. O que é isso, 25,4? É o valor da polegada em milímetros. Então, é 3 sobre 16 avos, né? 3,16 avos de uma polegada. Então, é 0,1875 de uma polegada. Vezes 25,4, eu tenho 4,76 milímetros. E arredondando, na linguagem da engenharia, na granometria, nós chamamos de simplesmente 4,8 milímetros. Daí que vem essas nomenclaturas, né? Essa representação, esses dois risquinhos representam polegadas, tá? Então, cuidado para não confundir polegada com segundo. Lá quando você tem, por exemplo, lá na topografia, né? Você tem graus, minutos e segundos, tá? São medidas que você tem para coordenadas. Coordenadas geográficas, por exemplo, né? Então, elas são dadas em graus, minutos e segundos. Cuidado para não confundir. Esse segundo, esse segundo aqui, né? Essas dois apóstolos que nós chamamos aqui com o apóstolo da polegada. Então, a polegada é representada por esses dois apóstolos aqui, ó. Trema dupla, como queiram chamar. Ok? Tá. Aí, beleza. Nós temos, em continuidade aqui, nós temos, a próxima classificação seria o pedrisco ou também chamado trinta zero. Que seria, que estaria com as bitolas entre 4,8 milímetros e 9,5 milímetros. Que também, o 9,5 milímetros é conhecido como o quê? O 4,8 a gente já sabe que é 3 sobre 16 de uma polegada. E o 9,5 seria 3 oitavos de polegada. Da mesma forma, vou pegar 3 dividido por 8, que dá 0,37, 5, vezes 25,4 milímetros. Que é uma polegada, equivale a 25,4 milímetros. Então, eu tenho 9,52. Arredondando esse número aqui, a gente nunca vai ter um número exato. Então, eles costumam arredondar aqui para facilitar nossas contas. Então, você tem 9,5, simplesmente. Ok? Logo depois, nós temos a brita 1, que estaria entre 9,5 e 19 milímetros. O 19 milímetros, passando para o polegado, seria 3 quartos de polegada. 3 dividido por 4, dá 0,75. 0,75 vezes 25,4, nós temos 19,05. Por arredondamento, simplesmente fica 19 milímetros. Então, quando eu quero a brita 1, que é uma brita 19, que o pessoal costuma chamar, brita 19 milímetros, é simplesmente a brita 3 quartos de polegada. Você não diz 3 quartos de polegada, 3 quartos simplesmente o pessoal já entende que tem a mesma equivalência, 3 quartos ou 19 milímetros. Tá? Posteriormente, na em seguida, nós temos a brita 2, que varia de 19 e 25. 19 a 25, onde entra o mínimo de 19 e o máximo de 25. Essa brita aqui, 25, eles arredondam também, simplesmente, para uma polegada. Uma polegada, a gente sabe que é 25 milímetros, ou simplesmente 25 milímetros. Arredondou para menos ali, para facilitar as contas. Brita 3, de 25, 25 a 50. 50 já seriam 2 polegadas. Arredondando, né? Seria 2 polegadas. E, por último aqui dessa lista comercial, né? Nós temos a brita 4, ou também chamado rachão, de 50 milímetros a 76 milímetros. Que 76 milímetros seria, arredondando, 3 polegadas. Tá? Ah, mas se eu cheguei a pedreira lá, eu preciso de uma pedra intermediária, e eu vejo que essa pedreira, ou essa britagem, não consegue... Ela não tem isso no seu estoque, ou ela não vai dar conta de produzir. Olha, cabe a você, como gestor, como contratante do serviço, né? Procurar negociar com essa pedreira, flexibilizar para você a produção que você necessita. Muitas vezes você precisa de uma brita meia, para complementar a sua organização. Então, você pode fazer uma troca, por exemplo, do pedrisco aqui, em vez de você ter um pedrisco de uma... 3 oitavos, como máximo, você pode ter um pedrisco também de meia, ou uma pedra de meia, que eles chamam simplesmente, que seria... Meia polegada seria 12,5. 12... Perdão, 12 milímetros. O pessoal costuma arredondar para 12 milímetros. Ou, simplesmente, a minha brita 1, por exemplo, está muito próxima, né? Não atende a minha granometria que eu preciso na minha mistura asfáltica. Já tive a oportunidade, por exemplo, de chegar lá, ter que mudar essa brita 1 para brita 16 milímetros, que seria a 5 oitavos. 5 oitavos de polegada. Ou seja, 5 sobre 8, vezes 25,4. 1 me dá 16 milímetros. Então, essa flexibilidade vai depender do seu projeto, vai depender da sua mistura asfáltica, quanto você vai precisar desse material para produzir e atender a sua obra, sua demanda, tá? Tendo em vista que o pedrisco, né? O pedrisco é um material muito consumido. O pedrisco, ele serve tanto para a aplicação na segunda camada do TSD, ele serve para pré-misturado a frio, ele serve para micro-revestimento, né? Ele serve também para CDUQ, ele serve para pré-misturado a quente. Então, ele tem uma infinidade, por ser uma pedra de granometria intermediária. Então, assim, ele consegue se encaixar facilmente em várias faixas granométricas. Então, praticamente, ele está em todas essas faixas granométricas. Por isso que ele tem, além de ter uma produção baixa, ele tem um consumo muito alto. Então, geralmente, vocês vão se deparar no seu dia a dia, na hora de negociar na habitagem. Tomem muito cuidado, na hora de fazer um planejamento de obra com um agregado chamado pedrisco. Então, eu me deparei várias vezes com muitas dificuldades, antes de montar um segundo brindador secundário, muitas vezes para atender esse consumo, que é um consumo realmente muito alto. Como eu falei, ele pode atender tanto para a TSD, ele atende para... Ele é demandado também para micro-revestimento asfáltico, ele é demandado para pré-misturado, para quente, além do concreto em si, o concreto hidráulico, que as centrais de concreto usam também. Então, ele é muito utilizado. Em compensação, a brita 1, ela tem uma vazão maior, você consegue produzir mais ela, mas em compensação, um consumo menor. E se tratando de CDOQ, geralmente, o pó de pedra, ele tem uma maior demanda, o maior consumo desses agregados no CDOQ. Geralmente, ele atua entre 40% e 50% da mistura, praticamente. Entre 40% e 50% do seu consumo, não se vê o que, é de pó de pedra. Aí vai variar o pedrisco aqui, geralmente entre 20% e 25% e a brita 1 entre 15% e 20%. Falando assim por cima, logicamente que isso vai depender da sua granulometria, como vai ficar essa faixa granulometrica do seu projeto, dependendo também da estrutura, das dimensões dos seus agregados. Então, basicamente, é isso. Falando um pouquinho de brita 2 aqui também. A brita 2 é muito utilizada em drenos, seja o dreno sub-superficial, você pode utilizar, ou também o dreno profundo. A brita 3, ela pode ser utilizada também como, geralmente, um colchão drenante, ou o laço de ferrovias. A brita 3 é muito utilizada. A brita 4, ou também conhecida como rachão, outros chamam como pedra marruada. Esse rachão é aquela brita que você vai encontrar na sua pilha pulmão. Pilha pulmão, para quem não sabe, é aquela pilha de agregados, ou de pedras, que eles caem diretamente da brita do primário. Então, depois que você passa pelo gritador primário, você descarregou o seu caminhão, que vem lá da praça do desmonte de rochas, você descarregou aquele caminhão, aquele caminhão, após a passagem dele pelo gritador primário, ele gera o primeiro produto, que também é chamado de rachão, que é o que fica na pilha pulmão. Pulmão, por que pulmão? Que dá o oxigênio de toda a produção para o secundário. E aí, no secundário, você pode ter todas essas outras britas daqui para cima. Seja brita 3, 2, 1, pedrício e pó de pedra. Dependendo da configuração da sua pedreira. Mas o que eu queria passar, basicamente, é isso. Os diâmetros comerciais são trabalhados nessas configurações aqui, basicamente. Pode mudar muito. De uma pedreira para a outra. Mas, basicamente, é isso. Esses são os diâmetros comerciais. E também, é para você relacionar o diâmetro em polegadas com o diâmetro em milímetros. Isso é muito importante, porque muitas vezes fica naquela decoreba, né? E 3 quartos. O que é 3 quartos? O cara não relaciona nada com nada. O cara sabe o que é 3 quartos, mas não sabe a relação com milímetros. Então, é muito importante que você domine isso. Você saiba isso, né? Não simplesmente decorar e virar uma decorela no seu dia a dia. É muito importante você fazer essa relação da polegada para o milímetro. Se você gostou desse vídeo, se esse canal está fazendo sentido para você, inscreva-se no canal para que o YouTube possa avisar você que mais vídeos entrarão e você possa curtir e compartilhar esses vídeos. Deixe seus comentários aqui embaixo e me fale aí quais as vitolas que você mais utiliza na sua obra. Quais as dimensões dos agregados mais utilizados nas suas obras. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!